Uma festa que já está no calendário da população começa hoje. É a festa da goiaba, que está na oitava edição. Sente um gostinho dessa festa aí. Rodo! Estamos aqui com os stands já dos produtores totalmente montados para oferecer as delícias da goiaba para vocês. Tem geleia, tem goiabada, tem doce, tem goiaba in natura. Então, esperamos vocês aqui para se deliciar dessas maravilhas. Grandes shows, a festa inicia às 9 da manhã e a gente vai aí até alta madrugada com vários shows para a família. Você é nosso convidado especial.